Olá, eu sou a Ponteira Ziniz do blog Sator Vizinho e mais um vídeo da nossa série Inside Line para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre história. E um personagem muito ilustre ligado ao mundo dos vinhos foi Napoleão Bonaparte. Existem diversas histórias a seu respeito em relação ao mundo dos vinhos. Mas nesse vídeo eu vou falar da sua ligação com o vinho de sobremesa, o Elba Aleático Pacito. Em maio de 1814, Napoleão, imperador da França e um dos seus maiores líderes militares da história, renuncia ao trono em decorrência do Tratado de Fontainebleau. E foi exilado na ilha de Elba, que fica na região da Toscana aqui na Itália. Quando desembarcou na ilha, Napoleão não estava muito convencido em relação à hospitalidade dos seus habitantes. Mas a coisa mais interessante é que ele foi recebido com grande entusiasmo. O que fez com que ele, em troca dessa atenção, ajudasse alguns setores da economia da ilha. E um dos principais foi o setor vitivinicultor. Napoleão era um amante também do champanhe. Tem até uma frase que ele sempre dizia em relação a essa bebida. E que é muito famosa. Nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário. E dizem ainda que para abrir a garrafa de champanhe, ele usava aquele método sabrage. Aqui no canal eu tenho um vídeo explicando exatamente o que é esse método. Se você quiser, é só dar uma procuradinha aqui para você poder assistir. Além do champanhe, Napoleão também apreciava os vinhos tintos. Mas na ilha de Elba, acabou encontrando conforto em um vinho que era capaz de suavizar a amargura de alguns momentos do exílio. O vinho de sobremesa tinto, passito, Elba Aleate. Mas somente esse vinho é classificado como DOCG, Denominação de Origem Controlada e Garantida. A maior classificação dos vinhos italianos. E seu sucesso é diretamente ligado à história de Napoleão. Que deu impulso à viticultura na ilha de Elba durante os dez meses que ele passou no exílio. O vinho é produzido com uma uva tinta, Aleático. Que é autóctono da ilha de Elba. E que foi plantada ali desde a época romana. Seus cachos são bem esparços. O que se presta a um processo de secagem da própria uva a céu aberto. Permitindo a perda de água e aumentando a concentração de açúcar. De forma que se concentre em muitos aromas e sabores. Seu vinho possui uma cor rubi intenso, com reflexos violáceos quando jovem. E tendem ao vermelho granada quando mais envelhecidos. Aromas frescos e doces com uma nota marcante de frutas vermelhas. Napoleão descrevia esse vinho como um aroma que estimulava seu gosto. E que exalava perfumes sem feri-lo. Quem sabe que não era por essa capacidade desse vinho de não feri-lo. Ou pelo menos não reabrir as suas feridas. Napoleão bebericava frequentemente esse vinho a fim de esquecer as suas derrotas. E como eu sempre falo, conhecer sobre vinhos nos traz cultura. A gente acaba conhecendo sobre geologia, geografia, enologia, química e até mesmo história. Como um exemplo de hoje. Bem, esse foi o nosso vídeo falando sobre uma das histórias de Napoleão com um vinho. Que é esse El Baleático Pacito. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. A gente tem o maior prazer em estar te respondendo. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Se você quiser participar também da nossa lista VIP aqui em algum lugar do vídeo. Tem um link ou então na descrição do texto. Você vai lá, clica, coloca o seu e-mail. Você vai poder fazer o download do nosso e-book de 6 Passos para se tornar um expert em vinho. Sem contar que você vai estar sempre atualizado com as novidades aqui do canal, do nosso blog e também da nossa iniciativa de hienoturismo aqui na Itália. Eu te espero amanhã com mais um vídeo para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!